Olá, voltei. Pessoal, hoje eu voltei porque uma escrita que é a Vero Aguirre, certeza, como que fala, Aguirre? Não sei. O maridinho tá dando apoio aqui, tá filmando, gente, porque por incrível que pareça, não é tão tranquilo fazer, pelo menos pra mim, tá? Eu falo pra mim, que não tô muito acostumada com essa coisa. Então, assim, não é nada fácil fazer tutorial de unhas. Então, assim, a Vero Aguirre, que é a Verônica, ela pediu pra mim fazer o tutorial de cuidados com as unhas. E ela quer também esmaltação. Então, pessoal, como, né, acho que muita gente já sabe, eu tenho um problema que eu não sei editar vídeos. Então, do momento que eu não sei editar, eu já dei uma adiantada. Eu estava com esse esmalte aqui e agora eu vou pintar com esse. Eu vou pintar com esse aqui. E aí eu já fiz, porque eu não sei editar, então vai ser tudo aqui ao vivo, tá? Então eu vou fazer só essas três unhas aqui. Então, assim, tá um pouco complicado, porque maridinho também não tem muito jeito com a câmera. É verdade. Eu não... Eu, enfim, eu também não sei editar, maridinho também não sabe editar, então vai ser um pouco complicado. Mas foi pedido e eu não sei negar um pedido de vocês, ok? Vamos ver no que dá. Então, assim, quais os cuidados que eu tenho com as unhas? Eu não tenho muito meus cuidados com as unhas. Graças a Deus, minhas unhas são unhas boas. Não tenho muito problema com minhas unhas. São unhas difíceis de quebrar. Se bem que minhas unhas, elas começaram a ser difíceis de quebrar depois que eu comecei a pintá-las consecutivamente, sem dar pausa na esmaltação. Porque, assim, gente, quando eu paro de pintar, a unha quebra. Se eu ficar três dias sem pintar as unhas, certeza que as unhas vão quebrar. Uma ou duas sempre acabam quebrando. Então, eu sou assim. Eu tiro um esmalte e coloco o outro. Eu tiro um esmalte e coloco o outro. E eu não tiro a cutícula das unhas, tá? Dá pra ver aqui, assim? Sim. Então, assim, eu não tiro as cutículas das unhas. Eu só esmalto. Eu só tiro as cutículas quando as cutículas estão muito feias. Mas isso acontece, tipo, uma vez no mês. Ou de dois em dois meses. Depende muito do período. Então, vamos lá. Olha. Eu uso também, pras unhas, esse... Dá pra ver, né? Esse óleo aqui, da Granado. Sabe, gente? Eu gosto de usar ele à noite. Não é um óleo muito barato, mas compensa. Porque é só uma gotinha em cada unha. E ele rende muito bem. Então, eu uso... Eu não vou falar também que eu uso toda noite. Mas, assim, sempre que eu lembro, eu uso. Tá? Toda noite eu passo pra dormir. E... Quem também não tem condições de comprar esse, porque é carinho, pode comprar esse aqui da Risqué. Que também ele vai fazer o mesmo efeito, mais ou menos. Eu coloquei alguns cravos aqui dentro, porque dizem que potencializa. Enfim. E eu... Às vezes, eu até intercalo. Uma noite eu passo esse, outra noite eu posso dar Granado. Enfim. Tenho também essa cera aqui, que diz que é boa pra cutículas também. Então, assim... É uma cera nutritiva, unhas e cutículas. E aí, também eu passo. Ela também é boa pra... Pra você não ter tanto problema com a cutícula. Como eu não tiro a cutícula com frequência, Então, ela é boa também pra isso. Tá bom? Então, tô mostrando os cuidados. Então, agora eu vou retirar o esmalte. Eu, geralmente, retiro o esmalte com... Com esse sistema aqui, ó. Acho muito prático. Acho muito bom. Não tenho problema nenhum em tirar o esmalte com esse sistema aqui. Olha. Ó, gente, ó. O esmalte sai todinho, ó. Tá vendo? Sai todo o esmalte. E olha que o esmalte é escuro. Vocês sabem que esmalte é escuro. Tá dando pra ver, gente? Sim. Bom, não vou ficar perguntando se dá pra ver, Porque maridinho não é burro, tá, gente? Maridinho só não tem intimidade com a câmera, Mas maridinho é inteligente. Então, enfim... Ó, não tem dificuldade nenhuma. Então, é assim. Eu fiz assim nas outras. Eu gosto muito desse sistema. Esse sistema salvou minha vida. Vocês veem que minha unha tá um pouco amarelada Por causa de um esmalte amarelo que eu passei. Porque eu, pra eu esmaltar as unhas, Eu não passo a base antes. Eu sempre já passo esmalte direto. Porque, pra mim, pelo menos nas minhas unhas, Passar a base antes do esmalte dá bolinhas nas unhas. Causa bolinha no esmalte. Então, eu não... Eu não passo... A base antes do esmalte. E aí, eu passei um esmalte amarelo. E esse esmalte detonou a minha unha. E demora pra sair. Então, o meu é esse daqui da Maybelline. Tá? Esse removedor aqui. Pronto. Agora, eu já usei ele. Ai, nossa. A luz aqui caiu, gente. Então, assim, ó. Tá vendo? Ó. Ficou bem. E aí, às vezes, pode ficar até algum resquício de esmalte. Mas aí, eu venho com esse daqui, ó. Esse creme para as cutículas da Granado. E eu passo ele. Esse creme é uma maravilha. Pra mim, ele tira direitinho as cutículas. Então, o que eu faço? Em vez de tirar a cutícula... Enfim. Eu venho com esse creme. Coloco um pouquinho aqui. Esse é o cuidado que eu tenho com as minhas unhas, tá, gente? Aí, eu faço assim, ó. Gente, se vocês virem ou virem ao fundo, o cachorro latino não é meu, tá? Eu não tenho cachorro. É o cachorro do vizinho. Eu não tenho cachorro. Não tenho animais. Aí, pronto. Eu passo ele. Deixo por uns... Não sei. Se vocês tiverem um tempinho, vocês podem até deixar 15 minutos. Quanto mais tempo vocês deixarem, melhor é. Mas hoje, eu já deixei, tá, gente? Eu já fiz isso aqui. Eu fiz antes. Aí, como que eu venho? Eu não venho com a espátula. Eu venho com a própria unha, tá? Eu não sei. Eu não consigo trabalhar com a espátula. E isso daqui é bom também. Que se tiver algum resquício de esmalte, sai tudo. Esse... Nossa, esse creme é ótimo da Granado. A linha da Granado toda é ótima. Não é uma linha barata, mas é ótima. Porque, às vezes, também, quando eu não tenho, eu passo o creme para as mãos. Mas só que o creme para as mãos tem que ser bom para fazer isso. Porque, senão, o creme não... Se o creme for barato, não consegue tirar o resquício de esmalte que tiver sobrado nas unhas, tá? Então, gente, ó. Não tem segredo. E eu faço assim. Eu mesma faço minhas unhas. O meu esmalte, geralmente, ele dura nas unhas. Dura, em média, uma semana. Até 15 dias, dependendo da marca do esmalte. Mas, geralmente, eu gosto de tirar antes. Porque eu acabo enjoando. E também, como eu sempre estou fazendo vidro, é para não fazer vidro com os mesmos esmalte. Então, aí, eu faço assim, gente. Ó, passo nas mãos para retirar o excesso. Tá? E aí, pronto. Retirei. Gente, não tem segredo, tá? Essas daqui já foram feitas. Eu vou pintar com esse mesmo esmalte. Que agora, tá na moda aí, tá a onda do azul. Eu, sinceramente, não gosto dessa coisa de usar, de coisa de moda. Mas, né? Vamos abrir uma exceção. Já que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Esse tutorial dos cuidados com as unhas. Tá vendo, Vero? Missão dada, missão cumprida. Vero, deixa no comentário se você entende o português. Eu acredito que você entende, né? Que a Vero é argentina, tá, gente? Eu nem sei. É Verônica o nome dela. Nem sei se eu falei. Ah, eu gosto sempre de passar esse revitalizante. Esse vitalizante da casco de cavalo. Amo. Não sei pintar as unhas sem antes passar esse vitalizante. Tá bom? E... E depois, pronto. Deixa só secar um pouco e venho com o esmalte. Não passo base antes do esmalte, tá, gente? Esse daqui é o da Impala. Look do dia. Look do dia perolado. Já tenho esse esmalte aqui já faz tempo. Já tem um ano. Tem mais de um ano que eu tenho esse esmalte. Eu gosto. Já usei ele em vídeos. Agora eu vou esmaltar. Dá pra ver, Enten? Sim. Gente, eu não sou expert em unha não, tá? Eu faço pra mim. Se... Vamos supor, às vezes minha mãe pede pra eu fazer a unha dela. Gente, eu não consigo. Ó como que eu limpo. Eu limpo com o próprio dedão, tá? Gente, eu sou uma negação. Eu faço assim, a minha. Se for pra eu fazer a da amiga, da irmã, da sobrinha, da mãe, eu não sei. Eu sei fazer a minha unha. Não sei se esse vídeo de... Aqui com os cuidados da unha vai ter sucesso. Mas, né? Não importa. Se a Vera pediu, eu venho fazer pra ela. Se tiver uma visualização que for a dela... Não, uma dela e uma minha, né? Já tá bom. Maridinho, não assista aos vídeos. Já tá ótimo. Mas, eu estou pensando em vir mostrando como eu faço a francesinha. Só que tem que ser num dia que o maridinho também tiver afim de segurar a câmera, né? Eu amo unhas, gente. Amo unhas, amo esmalte. Só que não foi sempre, não. Essa minha paixão aconteceu o ano passado. Amo. Amo uma unha bem pintada. Amo uma unha comprida. Também não gosto de uma unha extremamente comprida. Mas, compridinha, eu gosto. Oi, que inteligência. Eu bati essa unha aqui na... Mas, tudo bem. Pra mim, a unha, ela não precisa também ser extremamente comprida. Mas, tem que ser compridinha. Nesse tamanho aqui, que tá minha... Tá ótimo. E agora eu tô... E agora eu tô, assim, sempre mantendo esse tamanho aqui, tá? Aí eu sempre lixo. E eu costumo lixar mais pro quadrada. Na verdade, a minha unha, ela não é nem quadrada, nem... Nem redonda. É... Sei lá como que ela é. É no meio termo. Ó, tá vendo? Às vezes eu uso o palito, às vezes eu uso o dedão, a unha do dedão. Mas, quando é na mão esquerda, na mão direita, né? Geralmente eu uso mais a unha do dedão. Aí, pronto. Agora eu já venho com... O maridinho também gosta, né? É, então, você gosta quando minhas unhas estão pintadas? Sim, gosto muito. Você gostou desse esmalte? Gostei. Ou preferiu o outro que eu tava... Não, prefiro esse aqui. Às vezes, o maridinho escolhe os esmaltes pra mim. Quais são os tons de esmalte que você mais gosta, Anthony? Que eu pinto as minhas unhas. Ótima pergunta. O azul... Você sempre escolhe. Azul. Roxo. Você gosta do rosa? Rosa, mais ou menos. Vermelho. Vermelho, dependendo do vermelho. Também cinza. Isso, agora eu tô lembrando. Cinza. Aquela lá que eu fiz, a francesinha que eu fiz outro dia, você gostou? Branco, sim. Aquele branco, sim. Vão todos os brancos que me agradam. Eu falei a francesinha, aquela que eu pinto só a parte de cima da unha. É, aquele era branco. Sim. Tá vendo, gente? Não tem segredo. Isso aqui, quando é nas primeiras... Eu ainda não é que sou também... É porque eu não tenho muita facilidade com coisas que são manual. Eu não tenho muita destreza manual, sabia, gente? Mas, ó... Eu que não tenho destreza manual, consigo pintar... Qualquer pessoa pinta. Entendeu? É só... Também, se é... Tem um ano que eu pinto minhas unhas com... É, na verdade, tem um ano e alguns meses. Mas, que eu pinto assim com minha unha com frequência, tem um ano. Porque, antes, eu sempre pintava, mas nunca pintei assim com tanta frequência como agora, não. Então, agora, é muito difícil. Eu acho que é muito difícil de uma pessoa ver minhas unhas sem pintar. Estou sempre com as unhas pintadinhas, né, Anthony? Sim. E o Anthony também não gosta quando eu estou com as unhas com esmalte saindo, né, Anthony? Eu sei. Nossa, toda vez que ele vê minhas unhas, que apesar que é raro... Mas, quando ele vê minhas unhas com esmalte saindo, ele briga comigo. Desprestado. Sim. Ele briga. Ele fala, ai, que unha feia, vai fazer essa unha. Então, gente, foi isso. Ah, olha. E aqui, ó, está só o esmalte. Aí, eu não costumo, porque como eu pintei hoje, hoje eu não passo o top coat. Eu vou passar esse top coat, eu passo amanhã ou daqui a dois dias. Entendeu? Mas, também, nem dá muita diferença. Vamos ver se dá. Quer ver? Vou passar em uma pra ver se dá. Eu gosto de passar só quando o esmalte já está um pouquinho desgastado. Porque eu costumo ficar com esmalte, não sei, em média uns quatro dias. Mas, porque eu enjoo. Mas, se eu quiser deixar, o esmalte dura muito nas minhas unhas. Eu acho que dura, porque eu não passo a base antes. Aí, ó, esse aqui está com top coat. Viu que não dá muita diferença? Não, não dá. Agora, quando o esmalte já estiver mais velhinho, aí dá. Aí dá. Faz toda uma diferença, porque dá o brilho. Viu, Vero? Não tem. Acho que eu falei tudo, né? Então, esse são os meus cuidados para unhas. Aí, quando for hoje à noite, como aquilo que eu já falei, eu venho. Ah, deixa eu mostrar para vocês como que é. Olha que inteligência. Vocês deveriam ter feito isso antes, né? É assim, ó, esse olhinho. Olha que meigo. Então, ó. Aí você vem. Ó, ele é tipo um conta-gota. Aí você vem, ó. Ó, pronto, ó. Uma gota. Mas aí você faz quando você for dormir. E ele tem um cheirinho bem suave, gostosinho. Entendeu? Aí, à noite, eu passo ele. E durmo. Porque também ajuda a cutícula não ficar muito grossa. Então, pessoal. Gostaram do meu tutorial de unhas improvisado? Então. Beijo, Vero. Então, era isso. Até o próximo vídeo. Nem sei. Parou de filmar? Eu acho que você ficou com a... Nem sei.